O que é a Crescendologia? O processo da interassistencialidade, ela começa a ver a humanidade, então ela vê que tem a para-humanidade, ela começa então a assistir a Saturno, uma das coisas que a maioria começa é através da TNF, então com isso ela começa já a adquirir uma mentalidade da cidadania cósmica, mais ampla, grande, ampliada, é isso aí que nós estamos falando. Minha filha está com comportamento de desrespeito e descaso com seus ascendentes, percebo certa tendência bem negativa, ela rejeita tudo o que faz para ela, até o arco-altai, só que é dinheiro e merece. Não tem jeito, não tem jeito, quem está falando aqui é gente nossa daqui de dentro. Vai lá na Consciência Terapia junto com ela, as forças, e mostra a verdade, tem que falar umas verdades cada vez maiores para ela. Olha onde que ela erra, mostra os erros, vem claro, chama as amigas dela, mostra os erros dela perante as amigas, é o jeito, pai tem isso, é essa hora que tem paternidade. Obrigado. 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 Obrigado.